Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, 3 motivos pra você vender uma ação. Você aí sabe quais são os motivos que você compra, que você compra uma ação? Tem que saber. Agora, na minha rede, eu recebo muito nas minhas redes sociais, Carol, quando que eu devo comprar uma ação? E esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes, Catochi, tem presente. Tem presente. Gente, nós queremos saber, comenta aqui embaixo comigo, meu amor, o que leva você a comprar uma ação? O que determina você a colocar uma ação na sua carteira? E nós estamos de olho, bem aberto, e vamos sortear o meu livro Rumo à Riqueza pra você estudar, pra ler e estudar e saber que de fato, quando eu devo comprar ou vender uma ação, Carol? Mas antes de mais nada, Catochi, precisa entender o que é uma ação. Tem muita gente que não sabe e me pergunta, mas o que quer dizer uma ação de empresa? Eu não entendo nada. A ação, meu amor, é a menor parte, é a menor fração que uma empresa tem. Então, quando você compra essa menor fração, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, sócia daquela empresa. E aí, se a empresa ganha lucro, se aquela ação valoriza, se você tem direito, porque você é sócio, ou seja, você tem direito aos dividendos, os famosos dividendos, coisa boa, coisa maravilhosa da empresa. Você pode ganhar dividendos, juros sobre capital próprio, com a valorização da ação, a ação custava 10, vai pra 20, você também ganha, e através de bonificações. Bom, pra você saber, Catochinho, de 2011 a 2019, o índice Ibovespa, que é o índice da Bolsa, teve uma valorização e avançou 47%. E só um detalhe, a gente vai colocar um gráfico aí, olha esse gráfico que tem agora pra você aí na tela. A Magazine Luiza, tão falada e querida, Magazine Luiza, olha aí, cresceu impressionantemente mil por cento no mesmo período, tá, gente? De 2011 a 2019, segundo os dados da B3, tá, que tá publicado aí no UOL. Olha o crescimento na tela. Seguinte, Catochinho, que belíssimo crescimento, não? E a Magazine Luiza é de quem? é ter o Brasil ziu 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 a famosa Magalu e outra coisa você pode receber dividendos e reinvestir esses dividendos na empresa ou em outras empresas então Catocha é sim para longo prazo né um excelente tipo de investimento mas tem que estudar trouxemos um gráfico para vocês coloca na tela menino de ouro olha o que a gente vê aí quando você reinveste Olha a diferença que faz no longo prazo, na linha azul o Ibovespa, sem o reinvestimento dos dividendos, e na linha verde, quando você vai lá e, pum, reinveste os dividendos. Agora, Carol, como é que eu faço pra comprar ações? Você tem que abrir conta numa corretora, eu utilizo a Toro. Você vai lá, estuda a empresa antes de mais nada, saiba o que a empresa faz, né, Catoche, pra não ir na onda, na maré, coloca a sigla no Google dela e coloca no Home Broker ali, você pode comprar fracionado, meu amor. Carol, mas é pra milionário? Não! Hoje você entra com R$50,00, R$100,00 na bolsa. Inclusive, Catoche, pra facilitar, nossa, eu dei um escorregado aqui, inclusive pra facilitar, vou deixar um card aqui pra você, que quer começar e tem que começar, de como abrir, tá aqui. Como abrir conta na corretora? Vem aqui, não sei, mas vai saber agora. Nós já sabemos alguns motivos pra você comprar uma ação. Lucratividade, empresa boa, empresa de bons setores, tudo isso, a gente olha indicadores daquela empresa fundamentalistas. Agora, quando vender uma ação? Carol, quando é que eu vendo? E aí, a gente trouxe também pra vocês. Antes de mais nada, nós vamos pedir o que, Catoche? O seu like? Dá o like pra gente, esperto, porque ajuda a fortalecer, ajuda a passar esse conteúdo. Compartilha com as pessoas, é importante que elas saibam e é um tema necessário pros brasileiros. Primeiro motivo que eu, Carol, por exemplo, posso vender uma ação e deixar de ser sócia. As vezes aquela empresa troca os diretores que não se adaptam, as vezes ela para de lucrar, as vezes ela para de ter receita. Claro, gente, eu vou olhar isso durante 5 anos. Não é porque uma empresa, de repente, teve um meio ano, um ano ali diferente, que pode ser atípico, que eu vou vender. Mas se por um tempo eu vejo que aquela empresa não dá receita, não dá lucro, está se endividando, pode ter se perdido ali na governança, com novos diretores, aí sim eu vendo aquela ação. Segundo motivo que pode fazer eu vender uma ação, rebalanceamento de carteira. Carol, mas como assim? Exemplo, Catoche, você definiu que você quer ter 5% na sua carteira de Magazine Luiza. E aí, de repente, aquela ação valorizou muito e subiu para 15% da sua carteira. O que você pode fazer, de repente? Você pode vender aquelas ações com lucro, né? E investir em outras ações da sua carteira, outras ações ali de outros setores. Agora, lembrando, eu, Carol, vejo o rebalanceamento da melhor forma comprando ações dos outros setores. Definei lá 5% na Magalu, eu vejo que deu uma caída na valorização 2%, eu compro mais. E equilibro a carteira, tá, gente? Exemplo, eu quero 5% de Magalu, 5% de Vê Varejo. Se a Vê Varejo caiu para 2%, eu compro mais. Para mim, é uma melhor estratégia para que chegue a ter 5%. E por que eu faço isso? Porque é importante, meu amor, que você diversifique as suas ações. Que você diversifique até pelos setores, tá, gente? Cuidado, aspas. Diversificar é diferente de pulverizar. Tem muita gente que fala pra mim, mas quantas ações eu devo ter? 15, 20? Depende, depende do seu perfil. Não adianta ter 20 empresas e não saber o que elas fazem. Então, meu amor, você tem que estudar as empresas. Então, isso vai fazer com que você diversifique e tenha uma proteção. Uma proteção na sua carteira, que é importante. Antes de mais nada, da gente falar o terceiro motivo, vem aqui no sininho, meu amor. Se inscreve no canal, é sempre bom, porque você vai receber os avisos dos vídeos. E é importante que você esteja dentro dos conteúdos, tá bom? Agora, vamos sim para o terceiro motivo. Por que eu venderia uma ação? Terceiro motivo, eu não costumo fazer isso porque eu invisto a longo prazo, tá, pessoal? É pra quem, por exemplo, quer comprar a ação em curto ou médio prazo. E aí, ela define um preço-alvo daquela ação. Então, por exemplo, ela comprou a ação, a ação valorizou muito. E aí, ela pode falar, opa, vou vender aquela ação, lucrar, pôr o dinheiro no bolso. Enfim, ou ela investe em outras empresas, ou ela coloca o dinheiro no bolso. Mas é isso, como eu invisto a longo prazo, pessoal, eu não costumo. Eu tenho muito cuidado, e eu quero deixar claro aqui pra vocês, cuidado com esse curto e médio prazo. Porque às vezes você vai lá, compra a ação, achando que ela vai bater, né? Você definiu o pessoal, achando que ela vai bater, ah, vou vender no curto e médio prazo. Pessoal, cuidado com isso, tá bom? Porque pode acontecer da ação, de repente, não valorizar. Então, lembra sempre, foco no longo prazo, tranquilidade, paciência pra investir, protege seu patrimônio, tá bom? Então, esse foi o vídeo, 3 motivos para eu vender uma ação. Certo, menino de ouro? Certo! Por hoje é só. Pessoal, começa a investir, pensa no seu futuro. Um beijo de luz, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.